Bom, eu vou fazer uma pequena, uma breve apresentação aqui do setor automotivo. No Brasil, a gente está passando por uma grande revolução nesse setor, no mundo, claro, em função da eletrificação, das novas energias, hidrogênio, mas no Brasil especificamente é a chegada da eletrificação que vai mudar o panorama ali, isso está bem claro, eles mesmos já falaram. Aqui nesse slide, a gente mostra um pouco a posição do Brasil no mundo, o Brasil é o oitavo maior produtor de veículos e é o sexto maior mercado, mostrando aí a liderança da China, seguida pelos Estados Unidos, Índia vem forte também, enfim, os europeus, Japão também, que já é tradicionalmente um grande produtor. Isso em milhões de unidades. Bom, nesse próximo aqui é o nosso mapa brasileiro e vocês vão ver nesse azul mais claro a grande concentração da indústria automobilística hoje no Brasil. São empresas europeias, americanas e numa geração mais recente as japonesas, coreanas, que chegaram, começaram a chegar no Brasil na década de 50, 1950, depois teve um novo ciclo em 70, 80, mas o que a gente mostra aí nesse mapa, a importância, o peso do setor que representa 2,5% do nosso produto interno bruto e 20% do produto interno bruto industrial. é uma capacidade grande de 4,5 milhões de veículos por ano, no entanto, a previsão da produção para esse ano é de, do ano passado, 2,3 milhões. Eu digo previsão, gente, porque a Anfávia vai justamente divulgar esse número hoje, às 10 horas, no Brasil. Então, como ainda não são 10 horas no Brasil, a gente não tem esse número certinho. mais a previsão. O mercado é esse mesmo, já foi divulgado, 2,3 milhões de veículos por ano. Então, por aí, vocês veem o grande desafio de empresas como a BID e outras que estão chegando. Temos uma capacidade maior do que o que a gente consome e exporta. 1,2 milhão de empregos diretos e indiretos. E aí, vocês vão ver que esse azulzinho vai subir em breve. Esse azulzinho claro são os produtores até 2022. Quando o BID entrar ali na Bahia e começar a produzir, já entrou, né? A gente vai, esse mapa vai ter uma outra cor. Aqui, gente, a participação dos países nas importações de veículos na América Latina. E aí, eu queria que vocês prestassem atenção nesse quadrado. A grande mudança entre 2013 e 2023 na participação chinesa nos veículos importados pelos países da América Latina. O Brasil saiu de 21,2% para 19,4%. Esses números são de 2022, mas já foi o primeiro ano que o Brasil perdeu a sua liderança. Ou seja, o Brasil era um grande exportador de carros para a América Latina. E no ano passado, ano retrasado, melhor dizendo, ele perdeu essa posição para a China. De uma forma aí bem relevante. E o que está fazendo isso acontecer? É a venda de carros híbridos e elétricos. Então, China sai na frente no desenvolvimento de carros híbridos e elétricos. Deixa europeus e americanos um pouco para trás nesse salto. E é exatamente por isso que o interesse do latino-americano pelos carros híbridos e elétricos faz com que a China aumente a sua participação nesses mercados. Vocês podem ver o salto nas vendas de híbridos e elétricos. Quase 94 mil unidades em 2023. Só que isso ainda é 4% do mercado. Ainda é muito pouco. Aqui, vocês já falaram aqui um pouquinho. É o resultado de vendas de carros eletrificados, que são os híbridos e elétricos no ano passado. Dos 10 carros eletrificados mais vendidos, 7 são de marcas chinesas. Então, a gente tem aí a BYD, a gente tem a Great Wall Motor, e temos também a Sherry, que no Brasil é representada pelo grupo brasileiro Caoa. Então, aqui dá para ver também a liderança da Toyota. A Toyota já está com o carro Flex, e eles nos anunciam hoje aqui que teremos um Flex também BYD. Então, isso é muito importante. Lembrando aqui o que a senadora falou a respeito do nosso etanol. Então, a partir do momento que você tem carros híbridos movidos a etanol, o Brasil ganha uma relevância nesse segmento. Aqui é uma pesquisa muito interessante, da EY, a nossa antiga Ernestian. Eles fizeram uma pesquisa global, esses dados são recentes. A pergunta é, qual a probabilidade de você adquirir um carro nos próximos 24 meses? E aí o Brasil na frente disparado junto com a Índia, isso mostra a paixão do brasileiro por automóveis, está bem acima da média global, que é 44%, acima da China com 61%. Temos outros aí também bastante interessados, os mexicanos, americanos. Os americanos estão em um processo de transformação para a eletrificação. O governo Biden está dando pesados incentivos nessa área. Então, daí também que tem esse crescimento nos Estados Unidos pelo interesse por carros. E os europeus lá embaixo, sem tanto interesse. E agora, aqui para finalizar, coloco algumas questões aí que são relevantes. Então, um desafio, o aumento do imposto de importação para carros elétricos, que está em vigor no Brasil desde o início de janeiro desse ano, e vai gradativamente subir até julho de 2026. Então, isso é um desafio para quem está entrando no Brasil, as empresas chinesas que investem no Brasil vão ter que lidar com esse problema. As novas regulamentações de emissões e seguranças é outra questão importante no Brasil. Novas regras pelo programa Mover para a segurança dos automóveis e emissões. O Mover também traz incentivos para desenvolvimento e pesquisa. Então, é a grande chance de investimentos em pesquisa e desenvolvimento do setor automotivo no Brasil. Temos também a renovação dos incentivos fiscais para montadoras no Nordeste e Centro-Oeste, que foi renovado agora até 2032. Uma coisa importante para o setor automotivo é a nossa taxa básica de juros, que está em declínio. Isso incentiva muito as vendas. E uma preocupação é a instabilidade da economia em alguns países da América Latina, com ênfase para a Argentina. A Argentina é uma grande consumidora de picape. Eles acabam de anunciar que é a picape. E isso, claro, chama a atenção, mas é uma coisa bastante normal no nosso país. Eu tinha colocado num slide aqui, mas eu deixei passar, que era, vocês já falaram, né, sobre o Dolphin ganhando o carro do ano. E só para acrescentar que o concurso carro do ano acontece desde 1965. E desde 1965, essa é a primeira vez que um carro chinês e um carro elétrico ganhem o concurso. Obrigada.